Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo de novo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje galera, eu vou estar desenhando, desenhando aqui legal pra vocês E galera, espero que vocês tenham gostado do desenho, né? E já vai deixando seu like aí embaixo, né galera? Seu like e se inscreve no meu canal que não for inscrito, galera E sem relação, vamos começar por vídeo, galera Ou então, hoje a galera vai estar contando um desenho aqui legal pra vocês, né? Um desenho de um unicórnio É um unicórnio Hoje eu estou desenhando um desenho de um unicórnio Como você pode ver, está bem legal Esse aqui fica bem legal Bem legal mesmo Fica bem maneiro Estou começando a desenhar pela parte aqui do cabelo, né? Ele aqui do unicórnio Tá ficando legal Depois eu vou estar colorindo o desenho Tá ficando legal Vai fazer parte da cabeça dele aqui Agora eu vou fazer a cabeça aqui do cabelo Olha como você pode ver Olha como você pode ver Aqui né galera Vou fazer o olhinho dele aqui agora Eu vou fazer o olhinho dele aqui na bochicha dele aqui Cavalo Da bucói Que está ficando legal Legalzinho Cavalo Faz aqui sorrisinho Vou desenhar os cabinhos aqui do cabelo aqui atrás Depois eu vou fazer essa parte do corpo do cabelo Fazer essa parte aqui agora Como você pode ver O desenho que estou fazendo aqui Especialmente para todos vocês Vocês que gostam de desenho No meu canal Vocês que é Inscrito no meu canal Vocês que viram meus vídeos Desenho que é Principalmente para vocês Para aqueles meus inscritos Para a pessoa que dá like no meu vídeo E vou até fazer vários desenhos Também no meu canal Fazendo principalmente para os meus inscritos Como vocês podem ver Dá para ver aí A parte do desenho Dá para ver um pouquinho A parte do desenho Agora vou até fazendo outros traços Outros traços aqui Aqui vou fazer Aqui é um negócio Está escrito logo Depois de acabar Vamos ver Aqui Está escrito aqui Aí Estou quase terminando De desenhar o desenho E Agora Vocês vai deixando Seu like No vídeo Porque O vídeo Esse vídeo aqui Está ficando muito legal Está ficando legal Sabe É É um vídeo maneirinho Está fazendo aqui De um Desenho 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 Vocês que Vocês que pensavam Que eu vou fazer Só Mostrando desenho Não galera Eu não faço só vídeo Mostrando desenho Eu faço vídeo Também Colorindo Colorindo desenho Contornando desenho E mostrando desenho Como Toda vez eu mostro desenho E Hoje estou contornando Queria Contornando Quer dizer Contornando Desenhando desenho Desenhando desenho Hoje estou desenhando Talvez no próximo dia Talvez no próximo dia Eu vou postar Colorindo desenho Que Colorindo Eu ainda Nunca postei No canal Mas Vou estar Postando No canal Que Posso desenho Colorindo A cor do desenho Vai ficar legal Eu fiz aqui Já A orelha Jogar Cabinho Porincorna Aqui Vou Assumar Aqui Sujeito Quatro Minutos Hein Né Velho Usou um coraçãozinho Aqui Escrito Love Né Colocar Aqui Love Olha aí Galera Principalmente Eu acho Que Já estou Quatro Minutos Dizendo desenho Né Você pode ver Aí Estou Quatro Minutos Dizendo desenho É Eu tinha Dado pausa No vídeo Aqui Agora voltei Né Galera Deu pausa Ali Depois voltei No vídeo Aqui Olha aí Pronto Terminei Desenho Fazer o coração Aqui Agora Tô fazendo Aqui O Nego Do unicórnio Pronto Já terminei Né Já terminei Agora vou Estar colorindo E Espero que você Passe não Gostar Da Cor do desenho Também A cor Vai ser Rapidinho Não vou demorar Não Vou Estar Pintando Rapidinho Né E Ficar Bem legal A cor Né Bom Caral Vamos começar Colorindo Pelo Começar Colorindo Pelo Cabel D Né Eu vou Estar Colorindo De canetinha Né De canetinha Quer dizer Colorir Não Vou Contornar De canetinha Depois Vou Passar Aquele Aquela Cor Né De rosa Aquela Cor De lábio De cor Né Pra ficar O desenho Bem legal Bem Bem legal Bem show Bom Vamos Gostar Pintando Aqui Pelo Cabelo De De rosa Primeiro Aqui De rosa Dá pra ver Tá ficando Da hora Bem legal O desenho Eu vou Desenho Vai ficar Bem rapidinho Bem rápido Não vai demorar Não Tockei Teminor Leger Olha aí, agora eu vou estar passando aqui a cor amarelo Amarelo Porque o unicone é todo colorido, tudo cheio de colorido Aí agora eu vou vim com o azul Pera aí tem a cor do desenho fica bem da hora Depois vou jogar o laranja Olha só como é que tá ficando, tá ficando da hora Pronto, já terminei de contornar as cores dos cabelos do unicone Já usei as quatro cores né, de canetinha Agora eu vou estar correndo de lápis Vou botar um colinho aqui de lápis Fica da hora, é muito legal Vou jogar uma cor né, mais leve né, mais rosa, mais coisa né É legal, que fica muito da hora o desenho Vou botar agora corinho de lápis né Desenho De lápis Desenho 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 Que vocês gostem né Vou estar postando aqui galera Vocês estão esquecendo de deixar nos comentários Desenho 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 Delitos No meu canal E touching Desenho Pá Desenho Em Mails Pronto Agora vou Vim com o amarelo Agora eu vou vir com o amarelo Agora eu vou vir com uns vizinhos gritando aqui como um doido Eu não entendo porque eu estou gritando tanto assim Mas deixa isso para lá Eu estou gritando um doido aqui Não sei o que que é numa hora dessa São acho que já é de noite né Eu posso vir de noite né E posso vir se das 11 das 11 das 10 às 11 horas E como você pode ver estão uns vizinhos aqui gritando Não sei porque estão gritando assim Estão gritando assim Uma hora que eu só dormi e estão gritando Não sei de que Mas deixa isso para lá Bom vamos continuar aqui no vídeo né Porque esse vídeo está ficando da hora Show de bola Vamos correr a parte azul aqui Gente como vocês podem ver né Como vocês podem ver Estou usando um lápis de cor né Então eu tenho um lápis de cor já antigo E um lápis de cor novo né E vou estar comprando mais matérias novas galera Matéria nova aqui no meu canal Vou estar comprando matérias novas né Porque os caras com esses lápis assim Quais acabando ponto Porque eu sou um cara que tipo Gosto muito de desenhar E os lápis que eu uso Vai gastando muito Vai gastando muito aí Aí vou estar comprando material novo né E tem um amigo meu Que me ajuda muito também no meu canal né Ele ajuda eu em todas as coisas aqui né De matérias De desenho aqui para o meu canal Ele ajuda bastante aqui no meu canal né E é isso Ele compra meus materiais de desenho né Estou fazendo desenho Tudo aqui né Como vocês podem ver Está ficando bem da hora Eu não entendo Mas esses vizinhos estão ficando doido Rapaz É ele que eu não consigo entender Olha só Olha o fogo Estou doido aqui Bora Bom galera Já terminei de colorir A cor dos cabelos do unicórnio Bom Agora eu vou Fazer Aqui embaixo Aqui né De Fazer isso aqui Né De amarelo Controle de amarelo Para ficar o desenho Da hora Para vocês Ué Porque Esse desenho aqui Está ficando legalzinho Legalzinho mesmo Então Já percebeu Que eu falei Um monte Várias vezes Que o desenho Está ficando legal Com certeza Porque o desenho Está maneiro Está bem da hora E Como você pode ver Né Estou Com umas canetinhas Ali em rua Também Né Isso não tem problema nenhum Porque vai ter Vai vir Coisa nova No meu canal Vai vir Bastante coisa nova No meu canal Que Que eu vou estar postando Para vocês Cara Então Não Fica Não fica Como sabe Ah Estou 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 postando Um vídeo Com os Com os Materiais Tudo Quase tudo Velho Sei lá Mas Não fica Sinal Que eu vou estar Fazendo Várias coisas Novas Aqui no meu canal Cara Como você pode ver O que eu vou estar Fazendo Lá Eu vou estar Com os Materiais Materiais Novos Cara Eu não vou estar Com aqueles Materiais Que Que usavam No meu Usava Que eu estou usando Como eu estou usando Agora Não tem material Novo E eu vou estar Fazendo vídeo Né E mostrando Meus materiais Cara Então Não fica Sinal Que Vai sair Uma hora Que vai ter Os vídeos De material Sério Lembrando Se você não é inscrito Não se esquece De se inscrever Né Porque Se se inscrever Vai Você Vai ficar Todos sabendo Todos os meus vídeos Né E Não Quem se inscrever Também Aperta no sininho Que O vídeo Saiu Legal Perto no sininho Aí E Se inscreve Aperta no sininho Emba Aí No lado No lado Se inscreve No sininho Né Mas Aperta no sininho Ficou dentro Da hora Vou pintar Isso aqui Agora Né Vou dar Um bozo No vídeo Bom Galera Já Tá quase Terminando O vídeo Né Então Galera Já vai deixando Seu like Né Galera Porque Já era Meu canal Já Se não Deixa seu like Já era Meu canal Então Dá seu like Né Galera Fazendo um favor Tô pedindo um favor Pra deixar seu like Que o vídeo Já aqui Tá quase terminando Né E se não Eu ia fazer um vídeo De live Mas no outro vídeo De live Que Eu ainda Não tô com uma meta De vídeo De De inscrito Nem de like Então Por isso Que eu não vou fazer Live ainda Então Por isso Que eu preciso Que vocês Se inscrevam No meu canal E dá seu like Com certeza E Aqui Vem aqui Eu vou pintar de roxo De roxo E é isso E Aqui Eu vou pintar de vermelho O coração Vou pintar de vermelho Eu vou pintar de vermelho Eu vou pintar umas letrinhas Aqui Como vocês podem ver Aí no vídeo E é isso O vídeo O vídeo vai ter aqui Por hoje Se vocês gostou Desse vídeo Dá aquele like Bonito Dá aquele joinha E se inscreve No meu canal Que não for inscrito E é isso Nós vemos Aqui no meu Próximo Vídeo E é isso Valeu Vídeo 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 Vídeo